Olá! Hoje vamos falar sobre uma fórmula super simples, mas poderosa, para te ajudar a conquistar novos objetivos na sua vida. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor em nome digital. Hoje estou falando da Malásia, das Perhation Islands aqui, que são um paraíso. Especificamente, eu estou em Turtle Beach hoje e queria fazer esse vídeo aqui rápido, uma pegada inspiradora para você, mas super prática também, com uma formulazinha que vai te ajudar a conquistar novos objetivos na sua vida. O primeiro passo é você decidir com clareza aquilo que você está absolutamente empenhado em conquistar na sua vida. Saiba o porquê e tenha, de forma bem clara, escrito na sua frente, o que você precisa alcançar. O segundo passo é determinar todas as ações necessárias para você conquistar esse objetivo, ou seja, indicar ali, passo a passo, tudo o que deve ser feito hoje, amanhã e nas próximas semanas, para, de forma sustentável, conquistar esse seu objetivo. O terceiro ponto é observação. Comece a observar todas as ações que você vem implementando e o que está dando certo e o que está dando errado. Porque aquilo tudo que está dando errado, você precisa analisar e entender os motivos pelo qual está dando errado, de forma que você possa melhorar. E o quarto ponto é continue a mudar o enfoque até você conquistar o que você quer. Ou seja, vá implementando um círculo de aprendizado e adaptações contínuo, para que você, a partir dos erros e dos acertos, você vá sempre melhorando um pouquinho mais as ações dentro do seu cronograma aí, até conquistar o seu objetivo. Então, deixa eu pegar o meu próprio exemplo. Eu tinha o objetivo de lançar um canal no YouTube. Mas qual era o porquê disso? Eu queria levar minha mensagem para o máximo de pessoas possíveis e gerar não só inspiração, mas ação com os meus vídeos. E aí, como segunda etapa, eu comecei a implementar todas as ações necessárias que eu precisava para lançar o canal. Ou seja, criar toda a identidade visual, identificar o formato dos meus vídeos, começar a captar, enfim, todas as coisas que eu precisava no curto prazo, mas também no longo prazo, eu comecei a pensar quais são as metas que eu quero atingir em termos de subscribers, em termos de views e assim por diante. E aí, o terceiro ponto, eu comecei a observar quais eram os assuntos que funcionavam melhor, quais eram as minhas dificuldades na hora de falar para a câmera, quais eram as facilidades que eu tinha nessa jornada, como que eu poderia ter ajuda, né? Por exemplo, a Thaisa, que é a minha diretora e sempre capta os vídeos comigo. Enfim, uma série de coisas que eu fui observando e fui entendendo quais eram os meus pontos negativos, os meus pontos positivos e as oportunidades de melhoria. E o quarto ponto, eu comecei a experimentar. Então, eu testei vários formatos, vários locais, equipamentos, né? Smartphone, câmera. Então, eu fui vendo o que facilitava a minha dinâmica de gravação e fui entendendo qual tipo de formato linkava melhor com o meu público. E assim, eu fui experimentando, fui tendo aprendizados e fui melhorando. Fui mudando o tipo de legenda, fui mudando a minha vinheta, fui melhorando os meus highlights e ainda estou nessa jornada. Tem muito a se melhorar, tem muita coisa que eu posso profissionalizar, mas só que é uma jornada contínua. Então, ter esse ciclo aí de aprendizado que lembra muito o Lean, o Customer Development, são todas bases aí muito fortes para você ter esse aprendizado contínuo. Eu posso implementar isso em qualquer área da minha vida, seja no objetivo concreto profissional, né? De um projeto como esse, seja em objetivos mais pessoais de vida. Então, é isso. Uma mensagem super simples, uma formulazinha que se você adotar esses quatro passos de forma contínua na sua vida, com certeza você vai ter uma capacidade maior de atingir os seus objetivos. Então, lembre-se, a primeira coisa é ter clareza de onde você quer chegar. O segundo, quais são as ações que você deve implementar aí para conquistar passo a passo o seu objetivo em curto, médio e longo prazo. O terceiro é a constante observação para aprender com os erros e acertos ao longo da jornada. E o quarto é modelar esse mindset de melhoria contínua, onde você vai ter experimentação, aprendizado e melhoria. Experimentação, aprendizado e melhoria. Num ciclo constante aí para chegar até o seu objetivo. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site. Eu não sei por quanto tempo ela vai estar disponível ainda, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas dá um confere lá. E dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como modelar um lifestyle com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho